O que mais atrapalha o trânsito de Goiânia? É a desplicença do motorista goiano. Ele pode correr em outros lugares, quer correr no centro da cidade. Os sinaleiros mal sincronizados, pedestres atravessando fora da faixa, isso é terrível. Muitos motoristas são muito mais educados, tem muita briga no trânsito, até morte. Pois agora você vai poder falar isso diretamente para a Prefeitura de Goiânia. A enquete está disponível no site da Prefeitura e qualquer um pode responder. A participação da sociedade através dessa enquete vai ser de extrema importância. Porque nós vamos saber exatamente o que eles estão pensando sobre as nossas ações e vão estar também dando opiniões do que nós possamos fazer. São três perguntas. A sua opinião sobre o trânsito de Goiânia, o principal culpado pelos problemas e o que mais atrapalha o trânsito. A enquete fica aberta até o dia 9 de fevereiro. E os resultados preliminares mostram que para o goianiense, falta educação para o motorista. Na parcial, o item aparece com 38%. Não é difícil entender porquê. É só dar uma volta e flagrar gente atravessando fora da faixa de pedestre ou furando o sinal vermelho. A SMT garante que o resultado da enquete vai influenciar no planejamento do trânsito na capital. Grande participação da sociedade que venha contribuir nas definições de uma secretaria.